Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá, amigos, ouvintes. Estamos nós aqui uma vez mais conversando sobre a mediunidade. E na semana passada nós vimos dois assuntos que foi sobre o encontro de evangelizadores, pais, responsáveis. Nós conversamos com as nossas queridas Marisa e Michele e vimos as questões do conhecimento espírita interferindo na educação da criança, interferindo no posicionamento dos pais, a questão do hábito de oração, a questão dos amigos espirituais responsáveis por aquela encarnação. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o aspecto da mediunidade na infância e na adolescência. É um tema bem recorrente porque muitas vezes temos pais espíritas ou não procurando a casa espírita para terem uma definição acerca de sensibilidades, acerca de alterações de comportamento, muitas vezes até acerca de vivências que as crianças e os jovens vêm apresentando. A gente sempre tem o fundamento doutrinário, já que estamos numa ótica espírita acerca da nossa vida. No livro dos Espíritos fala sobre a necessidade do Espírito passar pela infância. Quando se fala da reencarnação, da volta do Espírito à vida corporal, a necessidade do Espírito passar pela infância. Realmente a infância é aquele período de adaptação do Espírito à vida corporal. E antes disso, quando fala no prelúdio da volta, que é o preparo para o retorno à reencarnação, os Espíritos falam que para reencarnar, o Espírito apresenta uma ansiedade, principalmente aquele Espírito que está mais consciente, muito maior do que para desencarnar. Porque quando ele desencarna, ele sai de uma limitação. Quando nós reencarnamos, nós vamos entrar numa limitação. É promovida pelo sentido, pelo corpo físico, que é uma ligação, é uma malinha que a gente vai carregando. Então, é perguntado também, o livro dos Espíritos, sobre o acompanhamento, os parentes e amigos do plano espiritual costumam acompanhar aquele que vai reencarnar. E aí os Espíritos falam que sim, principalmente, naquelas esferas em que já reinam, o sentimento da amizade, da solidariedade, e sem contar, meus amigos, sem esquecermos de que essa esfera é construída por nós. É construída por nós, pelos nossos temperamentos, pela nossa forma de chegar ao outro, de compreender o outro, de vibrar pelo bem do outro, tanto enquanto estamos encarnados, quando estamos desencarnados. Se a gente vibra numa faixa de indiferença, numa faixa, muitas vezes, até de exclusividade, vivendo exclusivamente voltado para nós mesmos, é claro que a gente não vai cultivar aquelas afeições. Mesmo assim, teremos sempre, eu sempre falo isso, o nosso espírito protetor, o guia espiritual, o anjo guardião, esse vai estar com a gente direto. Mas, muitas vezes, a gente só cultiva esses. Muitas vezes, a gente faz questão de cultivar antipatia, animosidade, através da nossa própria forma de ser, de pensar e de agir. Então, vamos lá. Mas esses parentes e amigos acompanham a criança ao nascer, e aí a criança nasce. A gente sabe que o bebê dorme muito. Então, o bebê, na verdade, ele se desdobra muito, ele vive muito na vida espiritual e cremos, não é, nós, pela questão, pelo estudo da doutrina espírita. Que essa saída do corpo é, na verdade, abraço e de estímulo à permanência. Mesmo ele voltando, não se lembrando, mas é sempre um reforço, é sempre uma alegria. E a gente vê que, muitas vezes, tem bebês que riem, sorriem à besta. Outros, às vezes, choram, ficam aborrecidos, tudo isso. E daí se aconselhar que desde o ventre. Mas nesse período que nasceu e tudo, a gente aproveite para as nossas preces. Essas preces podem ser através de canções. Que a gente aproveite para trazer alguns conceitos, algumas histórias. Mas é um bebê, não entende nada. Com certeza, entende. Principalmente nesse momento que ele está emancipado, ele não vai captar pelo cérebro físico. Mas a sua mente vai captar todas aquelas informações, toda aquela ambiência de carinho, de reforço, meus amigos. Necessitamos reforçar essas criancinhas, esses espíritos que estão reencarnando, nas responsabilidades que eles terão diante da vida. Que a gente não tenha a ilusão de achá-los que são bibelôs, que são criaturas que estão assim ao nosso dispor. Mas que a gente possa olhá-los, que a gente possa observá-los como esses espíritos que estão chegando à vida espiritual, à vida material, com as suas lutas, com as suas dores, com as suas dificuldades. E caberá, então, à família sustentá-los, orientá-los, ampará-los na tomada de decisões, na tomada de resoluções. E que sejam resoluções, assim, de acordo com a moral do Evangelho, com a moral cristã, de acordo com a lei de Deus. Então, para isso, é necessário um apoio. E esse primeiro momento de chegada é muito importante. A gente pedia aos espíritos protetores da família, aos espíritos protetores daquele que está chegando, mas sempre assim na questão moral, porque, às vezes, a nossa preocupação é na formação de alguém que tem uma profissão, que case ou não, que seja, assim, saudável. Tudo isso são preocupações, assim, naturais, mas não são fundamentais. Fundamental para o espírito é ele tomar ciência e consciência daquilo que lhe compete na obra da criação. Isso é fundamental. Fundamental para o espírito é essa percepção de que ele tem um passado, ele está aqui para construir esse presente e tem um futuro diante dele. É a questão das consequências. Então, esse momento é bom. E nesse momento é bom que a gente peça àqueles amigos espirituais responsáveis por aquela encarnação, responsáveis por aquela vinda daquele espírito, o fortalecimento para a orientação. Bem, aí a criança vai crescendo. A criança vai crescendo. E muitas vezes ela começa a apresentar rejeição a certos ambientes. Quando eu falo ambiente, não é a sua casa, não. A criança, às vezes, não aceita certos colos. A criança, às vezes, não aceita determinadas falas, determinados afagos. Muitas vezes ela ri sem querer, olhando para a criatura, mas a gente vê que não está olhando para a criatura, não. Às vezes, acima da cabeça, ou do lado do outro, e faz festinha. Muitas vezes a gente percebe que ela está falando com outra pessoa e ela está falando com outra pessoa mesmo. Ela está, naquele momento, numa percepção. E aí, alguns de nós poderá colocar assim, ah, mas então ele é médio. Ele é médio de berço. É médio na extensa. Bem, meus amigos, nesse primeiro momento, ele não está totalmente ligado ao corpo. Não estando totalmente ligado ao corpo, ele pode replicar, ele pode reproduzir o que acontece com todos nós no sono físico. No sono físico, a gente é capaz de perceber o ambiente espiritual da nossa casa, às vezes, atrás da vizinhança. A gente é capaz de se deslocar, a gente é capaz de encontrar com pessoas que desencarnaram, a gente é capaz de encontrar com pessoas encarnadas em algumas situações que achamos inusitadas. Então, tudo isso são fenômenos naturais, desde que o corpo está numa atividade mínima para manter a vida, a gente e espírito reassumir a nossa posição e assim temos comportamentos, sentimentos, encontros, decisões. Com o bebê é a mesma coisa. O processo encarnatório não está consumado. Então, é muito comum que o bebê perceba essa amiguidade espiritual, perceba alguns amigos e ele vai crescendo. E daí surgem alguns amiguinhos imaginários, que a gente fala amiguinho imaginário, mas muitas vezes e a gente já viu do amiguinho ou da amiguinha imaginária reencarnar e até a criança fala assim, meu amiguinho e falar o nome. Está na sua barriga falar para a mãe e a mãe não sabia que estava grávida, não foi uma gravidez planejada e realmente estava grávida e foi contada a fase em que o menino falou sobre isso e realmente era isso e nasceu um menino. Então, a gente percebeu ali que aquilo que a criança falava, que é a psicologia ou que às vezes a gente fala assim, a imaginação, tudo isso era uma realidade. Realidade constatava. Por quê? Não estando totalmente preso ao corpo, ele tem essa percepção. E aí a gente começa a pensar um pouquinho nessa ambiência em que é feita. temos um relato de um amigo muito querido, de um médium muito querido de Uberaba, a Laor Borges Júnior, em que em Minas eles têm um trabalho que eles chamam de peregrinação. A gente aqui pode chamar de visita, visita aos lares, visita aos hospitais, tem visita fraterna, a gente tem vários nomes, mas eles chamam lá em Minas de peregrinação. O que é isso? Saem dois médiums para visitar determinada casa. determinada casa que está ou determinada família ou determinado doente. Há um momento crítico em que é necessário aquele trabalho de visitas. Então, eles vão. E sempre dupla, lá eles fazem o evangelho, eu até brinco, brinco muito com eles, que eu falo assim, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem essa vida um tanto acelerada. Eles lá, eles dizem que o Mineiro é mais calminho, tudo isso, então eles chegam, levam, como é o vai, como vai, e aquele como vai, a pessoa fala, se expressa com calma. A partir daí, eles abrem uma lição preparatória, comentam a lição preparatória, logo após, é feita uma prece, logo após, é aberto o evangelho, então comentam a lição evangélica, logo após, do passe, a prece, a fluidificação das águas, é esse trabalho, é como se fosse um culto no lar daquele paciente. E ele, então, ele trabalha na área de saúde e foi convidado a prestar essa assistência fraterna na casa de um companheiro, também, do hospital, de um médico do hospital, cujo filho, não, desde que nasceu, ficou pouco tempo em casa. Na verdade, a criança vivia em UTIs, ou quando saia da UTI ia para a enfermaria, adoecendo assim, mudando assim à toa. E naquele momento, então, foi pedido, já uma assistência espírita para aquela criança. E ele vai, então, com o companheiro. Quando ele vai chegando no lar, ele percebe uma situação de sangue, uma situação de pessoas brigando, batendo e tudo, então, ele ouve de irmã Valkyrie assim, não se precipite no julgamento, converse. Ele, então, começa a conversar com a família. E aí, assim, a esposa, a mãe, muito chorosa, muito sofrida, imaginemos, a gente tem um bebezinho, uma criança, a gente quer que fique mais com a gente. A criança ali, chegando já, aos dois anos, vivendo mais no hospital do que em casa, a gente imagina que o coração desses pais ficava muito doloridinho. E ele, então, chegando, começou a conversar, como vai, eu disse, olha, é uma coisa, assim, incompreensível, porque ele, desde o ventre, foi um pré-natal maravilhoso, com toda a assistência possível, sempre. E aqui em casa, também, um clima de paz, um clima de conforto, a gente vive bem, não há problema algum, e é interessante que a criança chegue em casa, fica enferma. E aí, naquele momento, o Alaor, junto com o papai, ele pergunta, e como é a rotina? A rotina aqui em casa é muito tranquila, você sabe que fulano, e aí se referindo ao marido, como profissional de saúde, você conhece o profissional que ele é, alguém, assim, muito responsável, tudo isso, e também muito caseiro. Ele sai do hospital e passa, veja só, pela locadora, e naquele momento havia locadora e havia fita, aquelas fitas de VHS, fita cassete, e ele sai, e ele passa pela locadora e apanha aquela quantidade de fitas, porque ele gosta muito de filme de ação. ele vem pra casa, fica assistindo o filme, nada mais. E aí, naquele momento, o médium Alaor conseguiu detectar o que que acontecia. Olha como é que é bom o médium estudar pra ter uma fé raciocinada e conseguir. Ele teve uma primeira dica da irmã Valquíria que foi assim, não entra em julgamento, porque a gente, às vezes, se precipita e dá um julgamento a alguma coisa pessoal. Então, naquele momento, era o momento de aprender, e o momento de ajudar. Então, ele virou e falou assim, ah, então já entendi. Por quê? Porque quando você vê um filme, seja de ação, seja comédia, seja musical, você pensa, né? O que é que é o filme? Você vê a imagem e você raciocina. Ainda mais no filme de ação, você começa a ficar a favor de um personagem contra outro, né? E você vibra pelo que está acontecendo ali. Léon Derni, nobro do problema do seio e do destino, ele fala que o pensamento é criador. Então, quando a gente pensa, a gente plasma. E plasma o quê? Aquelas imagens. Esses filmes, a gente sabe que às vezes são tão marcados, né? São tão construídos de forma que mesmo acabando o filme, certas imagens ficam gravadas. E muitas vezes são comentadas ou no setor de trabalho ou com alguém. Às vezes até recomendado ou não. Olha, eu recomendo o filme tal porque assim, 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 tem uma cena assim, assim, assado. Então, a gente fala sobre aquilo. Isso tudo vai ficando plasmado na nossa psicosfera e vai ficando plasmado também no ambiente que se vive. Aí, vamos pensar lá. O bebê, a criança pequena, ela não está totalmente ligada ao corpo, né? E sai muito porque a criança, como eu falei anteriormente, dorme muito. Então, quando ela sai do corpo, o que ela vê? Ela vê aquelas imagens que estão plasmadas. Como ela ainda não tem essa interface da conversa, do diálogo que acontece nas casas, ela toma aquilo como uma realidade, uma verdade absoluta. E ela se amedronta. Ela se amedronta e, muitas vezes, ela pode até desistir da reencarnação diante daquela realidade que é apresentada por quem, gente? Pelo grupo que a acolheu. Porque a gente aprende que, nesse primeiro momento, embora tenha os amigos espirituais que a tutelam, mas ela respira, ela vive na vibração espiritual da casa, que é formada por quem? Por quem mora ali, mas, principalmente, pelos pais. Ela comunga aquela psicosfera. Então, a criança vê aquilo como verdade. Isso é tão sério que, no livro Entre a Terra e o Céu, há uma explicação de que muitos espíritos reencarnantes ou reencarnados, eles, ao verem os atritos com os pais, eles desistem da reencarnação. Então, ali, no caso, não é um atrito entre os pais, mas é um clima de atrito que aparece e, muitas vezes, preenche o espaço todo. E a criança fala assim, puxa, para viver num mundo assim, é melhor desistir. E aí, a criança vai, quer dizer, houve orientação, houve o passe, água fluidificada, oculto, mas também a orientação. E o pai aceitou suspender a visão desses filmes em casa. E a criança passou a dormir muito bem, a estar muito bem dentro de casa e tudo, e hoje ele é um jovem trabalhador lá do movimento espírita da área e está muito bem. Então, meus amigos, alguém poderia falar, se é uma mediunidade? E aí, vamos ver, mas quando é que aquilo que a criança vê, aquilo que a criança ouve, aquilo que a criança sente, vai caracterizar por mediunidade? Kardec, lá no item 200, né, em que ele vai falando e também quando ele fala da ação das metagirantes, da ação dos fenômenos físicos, ele diz que não há nenhum sinal exterior para dizer que alguém é ou não médium, é experimentar. E no desenvolvimento da mediunidade, ele também diz que o desenvolvimento da mediunidade está atrelado ao desenvolvimento do homem. Então, nesse caso, o fato da criança ter visto, ter ouvido, é um fato, é um fenômeno que seria até, a gente pode falar entre astras, fisiológico, porque tem a ver da própria interação dela, espírito, com o perispírito e corpo físico, né, com o corpo físico não está completo. O que vai caracterizar a tarefa mediúnica ou a responsabilidade mediúnica vai ser a continuidade desse fenômeno. já vimos que tem criança que quanto é pequenininha, ela via, ela ouvia, aí depois ela cresceu, nada daquilo. Enquanto outros viam ou ouviam, aí tem uma fase que estava paradinha na adolescência, vem com toda a força. Que é a fase que começa a epífise, o pineal, onde está é interlicado ao cháter coronário, começa a se movimentar, começa a se expandir. e aí muitas vezes a criança, o adolescente, ele tem esse registro mediúnico, ele continua no registro mediúnico e vai pela vida fora, dependendo, né, sempre dependendo da condução que ele vai dar como trabalhador da mediunidade ou muitas vezes passa numa vida toda complicada, sem entender o que acontece e tendo assim vários conflitos, porque a gente sabe que se a mediunidade não for orientada devidamente, vai gerar desconforto, vai gerar conflito, não só conflito dentro da família, mas muitas vezes até conflito no ambiente que a criatura está. Ela acaba sendo uma criatura de confusão involuntariamente, ou melhor, ignorando a força mediúnica que ela possui, ignorando a possibilidade de uma assistência espiritual. por isso, amigos, é muito importante nós com crianças, adolescentes em casa, que a gente ao invés de correr para a casa espírita para tentar o desenvolvimento da mediunidade, ou muitas vezes colocar essa criança ou adolescente no trabalho fora de hora, né, que a gente cultive o culto do Emmanuel no lar, vamos trabalhar o estudo do Emmanuel no lar, vamos trabalhar a oração, vamos envolver essa criança, esse jovem, num trabalho do bem, num trabalho de auxílio ao seu, ao próximo, vamos trazer o esclarecimento espírita acerca da finalidade da reencarnação, da responsabilidade que é eu estar encarnado, vamos trabalhar esses conceitos para que a criança ela possa abraçar a mediunidade de uma forma salutar para que ela possa se sentir assim, confortável, amparada pela casa espírita, pelo conhecimento espírita e pelos amigos espirituais, para que não seja a mediunidade motivo de escândalo na vida de ninguém, mas que seja um convite ao trabalho. Então, amigos, evangelização, tarefa de todo dia, culto do evangelho no lar, prece, passe, tarefa no bem, são elementos fundamentais para que o nosso educando, a nossa criança, o nosso jovem, consigam exercer a mediunidade com Jesus, a mediunidade cristã. Essa mediunidade que ela se torna assim, magnífica, quando a gente vê a luz da doutrina espírita, não só explicando, mas também dando um rumo, dando um norte para a sua utilização. Então, que a gente possa pensar assim, que a gente não se precipite com nenhum expediente que diga que vai desenvolver a mediunidade do nosso filho ou da nossa criança, né? E que se ele exercer a mediunidade, a partir dali ele vai ser profundamente feliz. A nossa felicidade não é em exercer a mediunidade, a nossa felicidade é em buscarmos Jesus e exercermos a mediunidade com Jesus em todo o tempo da nossa vida. Que ele possa nos dar um dia de muita luz, de muita alegria, de muito discernimento. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Legenda Adriana Zanotto